Um novo dia, um novo dia, um dos momentos da vida Olha, nós estamos aqui para fazer um convite muito especial para você A Igreja Presbiteriana de Dourados, na Avenida Marcelino Pires, 2233, bem no centro da cidade Você conhece, vai receber uma programação muito especial no dia 22 de novembro É um sábado e nós vamos receber o Grupo Logos O Grupo Logos é um dos grupos mais conceituados do meio evangélico no Brasil Tem uma lista de trabalho muito grande no Brasil, tem 16 CDs gravados É um grupo que tem uma repercussão muito grande em todas as nossas igrejas E o Grupo Logos vai estar conosco no dia 22 de novembro Às 19h30 aqui na Igreja Presbiteriana, a Igreja do Relógio, como é chamada E você está convidado para vir participar conosco dessa programação É uma programação de louvor e adoração Louvor centrado nas Escrituras como nossa única regra de fé e de prática Você e sua família estão convidados a participar conosco dessa programação com o Grupo Logos Não perca esta oportunidade Mas nunca é tarde não Sai da escuridão Há novo dia Nova manhã A mesma casa tem Portas abertas Pessoas certas Há vidros e irmãs